Bom dia, pessoal! Esse é mais um vídeo nosso no YouTube, né, galerinha? Sim! E nós estamos hoje na cidade de El Chauten. Que dia é hoje, Rafa? De... 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 Que mês? Abril! Hoje é dia 19 de abril e nós vamos fazer agora um passeio, né, Lucas? Pra qual lugar? A gente tá... Aqui, El Chauten, é a capital do trequinho. O pessoal vem pra cá pra fazer trilha. Mas hoje o dia tá instável, tem muito vento, a chuva vem e vai. E a gente, como criança, não vai mais passar nenhum sufoco igual a gente passou lá na Laguna Esmeralda. Sim, a gente... A gente vai fazer uma trilha... Chegou numa semana que vai... Que tá um tempo não muito bom. Então a gente não... Não tem muitas aberturas de sol. Então a gente tá vendo o que a gente vai fazer. E hoje a gente decidiu ir pra onde eu vou fazer. É uma... Dá pra indicar. Mais 30 quilômetros daí até a Laguna Deserro. A gente passa por uma estrada muito bonita. Passa perto de uma... A Cachoeira. Então a gente vai lá pra ver. E aí não precisa sair do Cascudo hoje, né? Isso aí. Essa é a ideia. Vamos aproveitar do jeito que a gente tem, né? Até mais. Acompanha aí. Voltei agora pra fazer... Pra pedir pra vocês fazerem um like no vídeo, se inscreverem e compartilharem com um amigo. Isso aí. E não se esqueçam de apertar o sininho. Isso aí. Continue assistindo, galera. Repete a frase. A estrada vai naquele vale, agora não deu pra ver mais. E vai costeando o rio. Vai ser uma estrada incrível. E vai ser uma estrada incrível. Nossa, era um furacão Ah, essa é a trilha Essa é a trilha aqui que a gente vai ficar Jorilho dançado, né Ian? Jorilho dançado Jorilho dançado Terminamos o almoço Agora vamos secar a louça A Thaís já lavou Lavado com o mínimo de água possível Para a gente economizar a nossa caixa Aqui, foi com essa aguinha aí Tudo que eu lavei a louça foi com essa água aqui Quer dizer, escorrei um pouco porque eu gasto um pouco de água para tirar espuma Está chovendo lá fora, tem um vento E parece que o sol foi embora, né? O tempo não está ajudando muito, olha lá Está chovendo Mas aqui acho que é pertinho, dá para encarar Está uma ventania lá fora As crianças estão aqui, não sei o que está acontecendo Tudo de barriga cheia Ah sim, esse aqui é o veado É Esse viado ali Tipo uma renazinha Está em risco de extinção a um animal Muito protegido E chuva, né Thaís Vamos com chuva mesmo E com sol Como diz o Rafinho, é muito estranho Tem chuva e tem sol Cienda Chorrillo del Salto 500 metros Nós estamos aqui E vamos até a caixa com 500 metros Essa daqui é uma pilha rápida de fazer Como tudo que a gente viu no... Não sei Alga invasora que se propaga Como todas as trilhas do Parque Nacional Aqui na Argentina Tudo bem demarcado Bem sinalizado Cores do outono Olha só, a mãozinha no bolso, ó Olha, tem a linha da minha filha com a mãozinha no bolso E a mamãe E a mamãe E a mamãe Pronto, mais protegido Nossa, que lugar lindo E a mamãe Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que cachoeira? Muito legal, não é? A gente não viu nada assim ainda. É uma cachoeira bem bonita. Nenhuma trilha, nem lá no Ushuaia. Tem a cascata do rio Pico. É uma corredeira, não é bem uma cascata. Essa aqui é realmente uma cascata. E olha esses cenários, essas cores. São árvores de lenga. E elas caem as folhas no inverno. Então já estão caindo. Gente, olha só. Para quem quer vir com criança, 500 metros. Facinho, bem demarcado. 10 minutos, né? Bem demarcado, vem com o carro até aqui pertinho. Tem um lugar estacionado bem bom que a gente fez almoço para estacionar. Então essa trilha aí para fazer com criança, aprovada até com chuva. E está chovendo bastante, né? Tá. Pessoal, nós chegamos no carro. Depois de fazer a trilha do... É... Eu nunca lembro. Aqui é o Churrilho Del Salto. Isso. Churrilho Del Salto. Foi uma trilha bem fácil. A gente recomenda fazer pertinho da cidade. Se tiver de motorhome, melhor ainda. Que tu chega assim só nos 500 metros finais da trilha. Ou carro, né? É, porque tu pode sair da cidade a pé. Isso. Mas como estava chovendo, a gente está com criança, a gente veio vindo de carro quando viu boa parte da trilha, a gente venceu, vamos dizer, com o carro. Sim. A trilha vai... A gente veio... A gente vai acostumando... Vai acostumando, não. Vai acompanhando o pessoal fazendo a trilha. Daí a gente sentou para planejar. A gente pegou a previsão do tempo. É... Vai ser de chuva, mas a gente tem três dias aí que pode ser de sol. Previsão de tempo é previsão de tempo, né? Mas já dá uma noção para a gente. Então eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês o que a gente planejou por agora. Ó... Nós estamos aqui. Foi essa trilha que a gente fez. E agora a gente pensa em pegar a Ruta 41. Essa aqui, essa provincial. E vamos seguir. E vamos sair da área do parque e entrar para essa área aqui que não é mais parque. Que é a área do lago. Aqui tem outra, ó. Reserva Provincial Lago del Deserto. É uma área... É uma reserva municipal aí que o cara falou. Sim. A gente vai ver. Vai pedir informações para ver se a gente pode ficar por aqui essa noite. Porque se der para ficar essa noite por aqui, a gente vai fazer essas trilhinhas aqui, ó. Que são trilhas fáceis de fazer. E amanhã aqui, ó. Tem esse glacear aqui que é uma trilha legal que a gente viu. Então, a gente vai pedir informação. E vamos ver se der para a gente ficar lá, a gente faz amanhã. Se não, a gente volta para a cidade. Trilhas que a gente planejou aqui, próximas da cidade. Mas daí a gente vai contando para vocês. Dá um joinha aí. Rafa, o que que tu acha que começa a tomar catirada aí? Vai colocar uma vaca pela patinha, papai. É, pai. É meu filho. Glacear por visita. Rafa, vai atravessa o rio. É essa estrada aqui. Eu não tinha vendo ninguém andar aqui ainda. Ela está fazendo TRAVASSAR. Estou filmando, papai, que foi sobre isso. Estou filmando. Tem uma punzinha ali, ó. Está subindo indo para a direita. Que incrível. Está correndo para cá que é mais baixo. Bem legal, né Robinho? Está subindo. Ali tem umas placas. Está subindo em cima de marxão. Patagonia. Eco. Eco domes. São os domes. Espaço. Hospedagem de montanha. Olha que legal. Uau. Bota a gente para comer um arroz. Casa de chá. Restaurante. Uma fazenda. Uma fazenda. Mata. Moito. É um campo. Clubeira em cima. Uma ponte. A gente conseguiu passar pela fonte E agora, o que passa aqui, Thais? Não tem ninguém Deve ser um sandeiro Pedra do Pedra del Frai Laguna de los tres Ah, é aquela pista de autorização Ah, daí sai daqui, ó Puente Rio Elétrico Isso, calma aí que eu já vou dar uma consultada aqui Puente Rio Elétrico Puente Rio Elétrico Pai, quebrou essa ponte? Daí, como é que é o sandeiro Laguna de los tres? Deixa eu ver aqui, ó É, que aí vai e sai daqui, ó Esses carros ali foram Cascudo Aventureiro Essa ponte, qual é a história, Lucas? Essa ponte era de uma ferrovia de 1909 De outro lugar do país aí E aí ele, ela, a ferrovia funcionou até 77 E a ferrovia foi desativada E a ferrovia foi desativada Ficou quase 20 anos abandonada A ponte E aí eles tinham necessidade de construir essa estrada aqui Desmontaram a ponte E vieram e montaram aqui Legal, né? Em 91 Em 91 Pessoal, a gente que tá com o tempo não tão bom Mas tem aqui glaciares pra tudo que é lado É, cachoeiras Que é gelo derretendo Ei, filhos, voltem Todas essas pontes saíram dessa ferrovia Desativada Aham Ó, tem um barquinho lá dentro da água, Carol Barquinho Barquinho ali, ó Barquinho lá Uma vez uma criança tava com a água daquela trilha ali e botou um barquinho Aqui é um glaciar? É que tem um glaciar Lose Mules Ah, então não é possível Deve ter aí pra dentro e aí fizeram outra Não vale Não pode abrir as duas Abre uma Não pode abrir a outra Se abrir uma Não pode abrir a outra Abre a outra Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Pessoal, estão bonitas as imagens aí. Vamos inscrever no canal e vamos clicar no sininho. E curti não, Carol? Gente, bastante. Assim ou assim? Assim. Tem mil joinhas. Meu Jesus, que coisa linda. Olha que legal. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso, Carol? Não, não, não. O que é que está aqui? Está lá no parque. Deixa, deixa, deixa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, viu a cachoeira ali, Tony? Passamos por duas cascatas. Na verdade eu estou com dificuldade A área de Emu Só que ninguém viu ainda o tal do Emu Gente, que coisa mais linda O primeiro mato aparece que é mais bom Eu acho que a gente podia tomar o cafézinho O que você quer? O cafézinho da tarde Você está em café da tarde já? Sim Mas é que a gente acabou de almoçar A gente acabou de almoçar mesmo, né? A gente acabou de almoçar Refúgio dos glaciares A gente acabou de almoçar A gente acabou de almoçar A gente acabou de almoçar Então, despacio, papai, despacio Ainda bem que eles construíram uma ponte provisória Uma ponte de pedra A gente acabou de almoçar A gente acabou de almoçar Traça da soberania Traça da soberania Uma ponte tres Refúgio dos glaciares Accomparecida O guarda-parque A distância lá em Sué Para de visita Mas é ali, será? E o papai aqui Olha só que coisa linda Esse rio, a gente está acompanhando o rio É um rio azul Poxa É assim, a gente vai viajando Estou ouvindo essas reclamações Já vinha morrendo de fome Para variar um pouco Só que olha só O rio azul ali É, bem bonito Espetacular Eu falei Dois minutos de vídeo Uau, uau, uau Uau Esse é o pino mata É só Música 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 E o touro Espetáculo, hein papai? Glaciares É um caminho, não dá nem para dizer que é uma ruta, né? É uma estradinha Estou aqui na primeira marcha subindo Que espetáculo A gente vai acompanhando rio, cachoeiras, glaciares Ares, cascatas, rios Estradas de outono, florestas de outono Olha só para isso Olha ali, avi Olha ali, avi Ah Propriedade privada, papai Lago del deserto A mulher disse que a... Nossa, olha pra isso É uma pena que a câmera tem um lado só É A mulher disse que a temporada acaba na Semana Santa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ó Capela Virgem de Loreto Que massa Olha lá Olha lá os glaciares, que coisa linda Olha lá os glaciares, que coisa linda Gente Nós estamos chegando no final dessa estrada Que chega num porto Onde dá para pegar um barco Que atravessa esse lago, que é o lago deserto E lá do outro lado do lago deserto tem outro porto Tu salta Faz uma trilha Chega no... E chega no lago O'Higgins E lá no lago O'Higgins Tu pega outro barco e vai para a vila O'Higgins Que é o final da carreteira austral Tu pode pegar um barco? Olha que massa Nós paramos o cascudo aqui no final da estrada Na frente desse rio Maravilhoso Olhem para esse rio Olha só para esse rio Para enxergar o fundo E agora a gente vai lá na balsa Para ver como é que é essa balsa Montanhas aqui Tem glaciares Aqui atrás Nessa posição aqui a gente não vê Vamos lá ver como é que é lá no barquinho Eu acho que para ir para o glaciar tem que pagar Ali naquele canto Ah deve ser É o glaciar Uemul 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 que é o nome do bicho Aquele do veado Olha só que massa gente Onde é que nós estamos Aí aqui o lago transborda E vai embora no rio Vai que vai dar lá em El Chaltem Olha lá o glaciar Deve ser o glaciar Deve ser o glaciar Famoso aquele E lá tem mais Mais isso daqui E aqui é o lago deserto E lá esse barco aqui atravessa esse lago Que é um lago compridão E lá no fundo desse lago tem outro porto Aí tu para lá Atravessa a montanha A pé E chega no lago Higgins Que não é muito longe E aí tem outro barco que leva Para a Vila Higgins Onde começa a carreteira austral Então para quem está a pé Dá para fazer esse caminho Vocês vão conseguir ver o fundo É fundo aqui Mas dá para enxergar tudo lá embaixo Olha lá Umas tábuas velhas Coisa que caiu e ninguém foi juntar Está lá Vila Higgins Vila Higgins Está meio escorregadio, está meio pensa, acho que afrouxou um pouco. Papai, aqui está o pedaço da ponte que caiu, olha, o pedaço da ponte que caiu. Aham, estou vendo. Quero ver se a Thais vai ter coragem de vir. Eu vou lá salvar ela. Mãe, eu vou te salvar. Não olha muito, não pensa muito, só vai, né Carol? Não olha porque não vai cair. Tá bom. Meu Deus, está torto. Olha aí pessoal, voltamos para o cascudo, já está anoitecendo, são seis e quinze. Seis e quinze. Estou filmando eu. Estou tentando te filmar. E agora a gente vai jogar batalha naval, né Rafinha? Isso aí. Um joguinho de tabuleiro. Um joguinho de tabuleiro. A Carolina ficou triste porque ela vai ficar só olhando, tadinha. Não, mas ela vai botar a embarcação no bar, não vai? Vai, o Rafinha vai deixar, né? Eu acho que não. Ai, esses gurinhos, olha. Ai, ai, ai. E tu vai fazer o que agora, Thais? Eu vou fazer uma torta salgada, um bolo, que amanhã pode ser que a gente vai fazer trilha e eu quero deixar todos os nossos lanches prontinhos para trilha. Certo? Muito bem. Se não tiver trilha, a gente come no caminho. A gente não vai jogar fora, né? Não, com certeza não. Olha aí a nossa janta. Oi. Oi. Estou eu ainda com a roupinha de culinária? Pizza. Essa aí se produziu toda ali. Hoje foi bolo, pizza e torta salgada. E o que está fazendo de cenoura? A gente vai tentar fazer um cupcake de cenoura. Cupcake de cenoura. Tem que ocupar o tempo, né, gente? Aí amanhã a gente já tem um monte de lanchinho pronto e vai aproveitar. Sim. Para fazer uma trilha, amanhã a gente vai fazer uma trilha. Uhum. E agora a gente estava fazendo a noite dos jogos. Jogamos batalha naval, jogo da memória e dominó. E vai ter dominó agora, depois da janta. Música 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 Música